Ó, já já, já já sua mãe chega. Chega a segunda etapa da tropa. Ela vai curtir, hein? No final do dia chega a outra etapa, né amor? E vamos passar. Se Deus quiser um final de semana muito abençoado aqui, né? Mas aí a pergunta que não quer calar. Esse final de semana que ela vai estar aqui, você vai dormir com ela ou comigo? Amor, o que você acha? Sei, mãe. Você acha que eu vou te deixar? Você acha que eu vou te deixar? Não, porque se você dormir com ela, eu vou ter que dormir agarradinho com a minha gata. Você nem vai gostar de dormir agarradinho com a sua gata. É, gata. E aí, você gostou que Deus preparou para nós? Amor, eu amei. Aqui no que é maravilhoso. Faltou uma lanchinha, né? Para o dia vir uma lanchinha. Então, mas a gente não pode. Ah, é verdade. Pessoal, vai, gente. A gente fica aqui, ó. Põe o guarda-sol aqui que eu já vi que dá para pôr, ó. Eu vou colocar um guarda-sol aqui e vou pescar. Pôr o guarda-sol e a gente fica aqui curtinho. Eu quero pescar aqui. Né? Olha lá, já comendo goiaba. Já está comendo já, pai? Oi? Você já está comendo? Goiaba. E a churrasqueira? Vai acender? Vou acender, vou acender. Vamos dar baralho. Vamos, ó. Gente, olha aqui. A pedrita é pernida lá. Olha que espanta bonita. Você viu essas plantas que lindas? Isso é Olga, pai. Gente, coisa linda. Que? Olga. Hã? Bom dia, galera! Tchau, tchau, tchau.